Eu acho que um capitão é importante, eu acho que uma liderança dentro de um clube, dentro de uma equipe. Para poucas pessoas que têm esse tipo de liderança, nas horas mais difíceis, eu acho que faz com que os jogadores fiquem mais tranquilos para jogar. E o capitão é o espelho da equipe. Agora a gente está no caminho certo para ir em busca da Trips Coroa. Esse é o caminho da Trips Coroa e pode ter certeza, torcedor Santis, que a gente vai conquistar essa Trips Coroa não só para nós, mas para vocês também. E assim, não.